Salve, galera! Beleza? Hawking Giminaris. Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Do Zero ao Tec. Galera, nesse capítulo eu tô pensando já em começar a criar o nosso galpão. Vocês podem ver que tem algumas bolsinhas aqui que eu quebrei essa área, porque... Por causa que eu coloquei a forja, eu vou precisar dessa área aqui pra conseguir... Como posso dizer? Manobrar melhor nosso galpão, porque onde estavam as coisas construídas aqui iria me atrapalhar. Eu já deixei os bichinhos aqui pra fazer a mesma função que tá fazendo os nossos caixotes. Bora lá então! O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar um pouco de altitude nessa parte. Então, deixa eu pegar um pouco de tete, mexer na mão bastante. E ouro a fibra nessa águia aqui. Porque a gente vai ter que fazer muitos pilares. Então, acho que talvez eu faça um baúzinho só, né galera? Fazendo aqui rapidão, só pra organizar as coisas. Tipo, a gente tem de construção, essas coisas. Assim eu vou me bananar toda aqui na hora de começar a construir. Vamos lá... É... Armar. Beleza. Acho que ele tá aqui. Vou colocar ele mais ou menos aqui mesmo. Pra embaixo mesmo. Só pra ir colocando as construções já feitas. Então, acho que tinha uma escada do S-Miles que eu queria usar, galera. Aqui não é do mod, tá? É porque agora o S-Miles tá no... Tá no Ark Vanilla também. Não é ele completo, né? Mas é aquelas partes... Eu não sei porque tá parecendo a construção de outros mapas, mas... Não tem como aprender, tá galera? Acho que isso aqui, ó. É até em inglês, ó. Porque é no... Tá aqui, ó. Só que no caso é Stone, né? O que eu preciso aqui, ó. Stone Stairs. Beleza. Beleza. Vamos fazer algumas aqui. Quero ver direitinho como ela funciona. Stone Stairs. Beleza. Sim... O que eu quero fazer é o quê? O nosso galpão, ó. Como eu disse, ele não vai ser fechado. Ele vai ser aberto. Vai ser praticamente uma plataforma com dinos. Então eu tenho que pegar uma certa altitude pra gente não ter problema. O nosso galpão. Só uma coisa que eu acho que tá ao vivo. Tem que puxar mais um. Eu vou puxar mais um aqui, hein? Porque senão não vai caber muito dinheiro. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer uma... plataforma. É isso mesmo. Parece que ele não simplesmente sobe. Vou guardar aqui. Já a gente vê como a gente usa isso. Vou pegar aqui mais três. Peguei a pedra. Vou fazer aqui umas fundações. Quatro. Acho que é quanto que eu vou aumentar aqui. De cada lado. Vou fazer mais quatro. As quatro fundações. Pra ver como é que vai ficar. Beleza, craftei aqui. Pesadaço. Vou colocar a pedra de volta aqui nele. E aqui. E aqui. E eu preciso de mais uma ainda. Vou fazer mais uma aqui rapidinho. O que faltou. E a gente vai ver como é que a gente consegue pegar essa altitude. Acredito que a gente vai precisar de algumas pilares pra fazer isso. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ahn. Deixa eu ver. Não sei se eu sei fazer a pilar. Vou fazer algumas que eu não sei quantas que vai ser. E sinex. No caso eu só consigo fazer uma aqui né. Vou fazer duas aqui pra testar. Como que a gente vai fazer isso aí. Eu tenho uma ideia como vai ficar. Mas eu não sei ainda como eu vou executar. Então a gente vai testando aqui pra ver como. Vai ficando aqui o nosso. Galpão. Beleza. Fazer o que aqui galera. Eu vou tentar. Ué. Ela não tá dando snap com a fundação. Que estranho galera. Normalmente ela dá snap com a fundação. Eu acho que eu vou ter que colocar mais uma fundação pra frente. Porque ela só tá dando snap dentro da fundação. Antes ela dá do lado de fora. Deixa eu fazer mais uma fundação aqui. Uma arma que o personagem tá com sede. Vou fazer o que? Vou colocar essa fundação aqui. Vou pra frente. Essa pilar dentro da fundação. Vou colocar essa seguinha aqui. E agora eu quero ver se desse jeito. Eu consigo. Aí eu consigo já colocar a escada. Tá vendo agora? Agora eu não sei se deixa essa altura um pouco maior. Só que ele é muito apilar se deixar maior. Acho que essa altura tá bacana. Eu quero ver outra coisa. Se a partir disso eu já consigo. Colocar as outras escadas. Do lado da outra. É. Não deixou. Como eu imaginei. Então a gente vai ter que colocar muitas cilindros ali. Vamos lá. Colocar cilindros. Então beleza galera. Vou avançar um pouco o vídeo aqui. Pra vocês verem como é que eu vou fazendo o galpão. Então bora lá. Tchau. 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 Eu só vou subir as pilares das pontas e fazer uma parte também totalmente aberta. Eu acho que assim eu vou conseguir diminuir um pouco o lag. Vocês perceberam que as pilares eu coloquei num esqueminha ali, que eu tirava duas e colocava mais duas pra frente. Porque a pilar ela pega meio que três pra frente e até começar a próxima. Então esse aqui é um jeito que você pode economizar a pilar. O problema é que qualquer uma delas que eu arrancar, ou algum canto vai cair. Então é isso aí galera. Espero que tenham curtido. Se curtiu deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Valeu, falou, fui!